Ok, achei que não foi ninguém embora né, quase, muito quase, 7.000 de espolhos, delícia, e agora aqui ó, play, e eu pego no próximo turno, aí eu venho pra cá pra repor mais né, Ahn, 67.000 de dinheira, é, gosta assim né, nível 29 a gente coloca, duro de acertar aqui, qual que dá mais aqui, o 2 dá 3 né, uma lâmina que entoma canção de defesa impede que seu portador seja ferido, defesa corpo a cor mais 3, nunca ajuda muito quando você tá no mamute né, mas, Você carrega planos, um plano nem sempre é o bastante, às vezes você precisa de discernimento, às vezes de clara evidência, mas a força bruta sempre será necessária, conquistou vitória sobre os homens lagartos várias vezes, Aí eu já vou ocupar a cidade meio no level 3 já, aí só vai precisar de um level, se bem que vem em marcha aqui cara, porque, precisa de ser repõe o exército também, a gente tem que brigar de novo lá, Aí é só um level, obviamente não vou recrutar o lagarto sem fazer a caçada dele né, Eu vou pesquisar o lagarto e depois a gente faz o recrutamento dele, ele vai ficar top O que que eu faço com esse pouco dinheiro que eu tô agora, eu tô me sentindo waygued, tão rico que eu tô agora Podia 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 tapilhado Melhor Melhor Não tem nem que ter dor de cabeça depois Guarnição Reduzir manutenção Espalhar corrupção E vamos de recrutamento Infantaria Scalpel Lobo Liberar Trolls Liberar Trolls E Femirs Não, faz esse daqui, se bem que eu preciso de ferraria Pode melhorar esse aqui Ao invés de construir então esse da... Esse daqui não Aqui eu já tenho bastante fantaria pra recrutar ali pelo zigurache, não consegui construir isso aqui Aí aqui eu coloco de carruagem, eu já libero todas as fantarias que eu uso Vai ficar redundante ter as duas Pois é velho, queria investir na bolsa com meu dinheirinho aqui pra pegar a guarda suada Porque daqui a pouco ele vai sumir, você vai ver Dá pra melhorar esse daqui, dá pra colocar level 5 aqui, gastando 6 mil A definição de lar é onde os guerreiros apontam o dedo, ao menos até a próxima invasão É uma boa definição Lar é onde você aponta o dedo Acampamento de escravagistas Um escravo com vida vale muito mais do que um cadáver puto que fato sem alma Aumentar mais ainda a renda de saques Carcaron pode ir pro level 4 Melhor esse daqui Istimo da Luz que a gente tá resolvendo a questão ali ainda Fortaleza dos Condenados Dá pra colocar level 5 pra conseguir negócio de dinheiro Grande Fortaleza Tribal Quanto maior a Fortaleza do Northcana, mais guerreiros sanguinários são atraídos para o estandarte do senhor da guerra correspondente Aí, pode melhorar esse daqui Acho que eles confundem lar com lar, pode ser viu É uma teoria válida, Meg Compre ações da Egio Enterprise, montador de Gakaris, Ferrari Cara já montou até o nome da empresa Melhor esse daqui Aqui Cuidando de Rotec Isso aí eu vou guardar um pouco pra ter um leve Uma leve tranquilidade de poder passear sem perder a renda inteira Tá, agora sim Quantas cidades você tem, Mazamundi? Duas agora? Tá falando que você tem três aqui Ah, você tem aqui embaixo No meio da lua Pode ser que Mazamundi esteja por ali hein Já que ele sumiu Norska Onde vamos papai? Norskana aponta o dedo, lá Então esse é o nosso lar E assim que se fazem as escolas Norskanas Confesso que é bem mais legal começar Jogando de Norska quando você consegue pegar cidades em Nagarond Do que começar em Norska Aqui é meio que Norska também, mas enfim Muito legal começar aqui velho Não fica aquela lenga-lenha com o império chato do caramba Que tira um full stack do nada Sim, o matava foi muito legal ele Não fica legal O humano não darei desafio. Despoilhe e arruinhe! Vamos lá! Para o slaughter! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Entendido! Investida! A gente já leu tudo isso aqui daquele outro herói, então... Esse é deixar 2, 2, 2, 3 com Norsk. É, é tenso. Eu normalmente ignoro um. Eu sempre deixo um aqui em Nurgle, aí um em Slanesh, porque depois é só nível do Senhor, e três no Tu Deus Que Queira. E se eu quiser ou Slanesh ou Nurgle, aí eu vou só aqui um e três, um e três. Como eu estou indo para Khorne, aí eu tento fazer assim. O X-Watch está com um set na guarnição. Não vai fazer muita falta eu ficar sem os portões caídos aqui. Mas... não seria bom deixar na mão no Moraf também, né? Esse aliado defensivo do... Mazda Mundi? Virou logo depois que eu declare a guerra, então, né? Pelo visto. Que não tinha ninguém de aliado dele. Na Garon, a gente vai para o level 4. Pra gente liberar a nossa Hidra, e eu vou ter que mandar alguém recrutado pra mim e trazer pra cá. Senão demora muito. E aqui a gente tem o Carnossauro aqui, ó. Gargantusan. O Carnossauro gigantescamente gigante. Aqui a gente vai ganhar o quê? Manutenção reduzida pra mamuts, scalpelobos, lobos polares e cor de guerra. Bom... Hum... Será que uma emboscada chama atenção dele aqui? Tô com três das quatro cidades da província. Perder o marido dos portões e cair não vai fazer falta, não. Tá, nessa província aqui, o negócio de eu dizer manutenção. Já tá level 3, isso aqui ainda não. Vou dizer um pouquinho mais aí. Mamute, limusine. Ferrari e Lamborghini. Só se for ferraria, né? Ferrari é meio difícil. Mamute, limusine, dois andares, foda-se. Um... Bigorno do Val. Não, vou gastar aqui. Vou gastar aqui na Fortaleza, que é a cidade que faz fronteira com a Moraf. Fortificar ela aqui o máximo que eu conseguir. E... Tô pensando o que eu faço aqui, ó. Ele tem que, claramente, matar umas da Monge, né? Isso é fato. Homem da Lua. Vem até aqui... Quero ver se eles estão com algum exército por aqui. Parece, não. Eu acho muito legalzinho esses Totens dos Northskirt quando se devasta, velho. É muito mais chamativo do que os Totens do Caos e dos Homensferas. E aí, Moraf, vai deixar, velho? Vai não deixar, não. Nossa, aquele exército se fodeu que tá em marcha dela. Do Tyran, na verdade, né? Você vai declarar o HR em mim, né? Você declarar o HR em mim, hein? Ó, ó, acho bom. Segura a emoção aí, Moraf. Você não vai atacar o cara? Tá bom. Tome. As batalhas marítimas tô comendo aqui, velho. Propaganda feita por uma Shield Maiden. No final aparecendo o Aegon, um Dkkr, te chamando pra loja. Tem mais de uma centena de Shield Maiden ao nosso lado. Um Dkkr, semi-duas, lógico. Aí é Slanesh, pô. Aí tinha cor, né? Eu não fiz, mas eu li tudo, Merchan. É, os Northcans são muito mais civilizados que esses caras do Império e Breton aí, velho. Senão eles não conseguem fazer dinheiro. O que o covarde tá fazendo na Fortaleza dos Condenados, velho? Não é um lugar pra um covarde estar, né? A menos que a Arganev esteja pensando em me trair. Hmm... Falta! Tá, Rex Watch, o melhor aqui. Melhor este aqui. Melhor este aqui de Ordem Pública. Aqui. Aqui pra mais Scalpel Lobos. E aqui em cima, na Garonde. Finalmente, a tão sonhada vai chegar. Você tem uma missão, amigo. Levar essa Hidra pra mim lá embaixo. A besta de Ra'ema. Vamo lá. Tem esse turno pra chamar ela. Você alcança Picos Macu ali e Urso Alminão, né? Vem pra cá. Não tem ninguém aqui. Acho que ele foi totalmente descer lá pra pegar o... O Marcos. O Marcos. A Tríbia consente. Dia pode melhorar. Aí pode melhorar também. Segura a moção agora, que o dinheiro tá ficando baixo. E aí parece que eu peguei tudo aquilo aqui lado. Só por curiosidade... 35 mil. Tá digno. Embora... Essa área é level 5 também. Mas não vai ser toaí tão forte quanto O Rex Watch, nem a guarnição. Ele é a pior. É um elfo negro, covarde velho, bem coisa de elfo mesmo Morave colunizou a cidade que eu devastei, compreensível Vamos ter exército junto dela velho, olha isso É um elfo da floresta que até causa uma esfera Eu não vou ver vocês tão cedo, já que vocês não sabem usar as raízes do mundo Coisa mais triste, tem uma mecânica legal dessa e a marca não usa E aí 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 Põe a investida de novo Próximo level é a Fura do Mastin Você volta dois level pra carruagem Vou colocar canalizador arcano É necessário uma mente forte para controlar as ventas da magia Aqueles capazes de fazê-los se tornam canalizadores arcanos Direcionando as tormentas mágicas a seu favor Ok Ok Põe a investida aqui de novo E aqui também É bem legal É bem legal esse evento das irmãs aí Os orcs saqueando do nada lá Os ex-líderes deles Os ex-líderes Os ex-líderes Os ex-líderes Ahn Tá Vou ter que lutar isso aqui né Porque Resolução automática Contra isso aqui Tudo de monstro Obviamente que não vai me ajudar Vamo lá Hummm Vamos nesse cantinho aqui Som-N estoy for blood Som-N & Sexo o mer plaster Som-N Ccompanhod leaders Eles ativaram até a toa do outro lado ali A было que você não vai terrá-deo ele eu acho né Nem qual cance tá A melhor A melhor A ganhar Tô indo na tira, suspense... Ah, tá de boa, flechinha é bosta. Super tranquilo. Depois se pegar Rexowat, isso aqui não é nada. Puxa a espada de gain, hein? Fique na cabeça de você que acertar já que o Sauru pavoroso tá lá embaixo. Pra ganhar tempo. Ferreira as paredes, caos moradores. O deus escuro me manda. Pelo para o deus sangue. Pelo para o deus sangue. Eu perdi a tecla do Windows sem querer Esse aqui é o cara das feras? Então por favor mata esse cara aí Ele está sendo de veras chato comigo Olha lá Rebanho da perdição atrás de rebanho da perdição A Mãe! A Mãe! A sua vontade! Eles vão se torcer! A Mãe! 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 Cada monstro novo que sai no jogo tinha que sair uma versão de caçada em Norseco Para ficar a facção atualizada, tipo lançou o Sauri Pavoroso A gente caça a Carnossauro, cadê o Sauri Pavoroso para caçar? Uma versão sinistra dele Não que essa já não seja, é normal Aí seria legal ter todos os monstros de todas as facções para se caçar Afinal caçar monstros é uma parada de Norseco A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! Muita eles todos! Prontos para matar! Eu não sei se estou sem fazer nada aí, vem para cá... Eu vou esperar os cruzeiros, mas já que o portão já quebrou... O que você quer dizer? Essa terra é um sacrifício! Crescentos! Nós queremos os seus olhos! Ataca os mortos! Não se preocupe! Caos Marauders! Deixe-nos mostrar a sua própria força! O que você quer dizer? Caos Marauders! Caos Marauders! Deixa eu ver se o papel do que está apanhando... Pra caramba! Caos Marauders! O nosso projeto teve a brilhante ideia de ir pelo portão... Quando eu não peço, eles vão pelo portão... Quando eu peço... Aí eu vou para a escada! Vem! Vem! Os deus escuros me mandaram! Vem! Caos Marauders! Isso não era para mim! Sai daí gente, por favor! Não quero perder meus capelobos! Vou parar de jogar vocês no portão, hein! Vocês não sabem, cara! Só sai! Só sai! Só sai! Em allos são requesting! Vem! 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 Atacar os mortais! O que? Tudo deve morrer! Foi! Tá difícil vocês irem por outra posição aqui hein, é só passar e vir mano Tá difícil acertar o bichão ali, pequeno demais pra vocês virarem Tá bom A espadinha de quem? Pra ficar esperto Derruba, derruba, assauro favoroso Filé de jacaré hoje A espadinha de quem? Não 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 De majem Na Aqui São exibidos as inúmeras representations que Os horse Cannals fazem dos poderes destruidores A melhoralhão para o maksimum E ferraria para o maksimum Dilúvio, varnição, varnição, level 3, clareira, level 3, aqui, pode colocar esse daqui, esse daqui também, melhorar esse daqui, esse daqui, melhorar esse, esse, melhorando tudo. Deserto vermelho, e eu sou rica, né, velho, aqui pro level 3, minha hidra tá quantos turnos aí pra chegar? 2, inclusive, se eu já tivesse liberado os rusk, eu já trazia uns também pra trocar pra mim, né, eles ter guardiões é bem útil, vai demorar 4 turnos pra liberar eles, mais rápido liberar aqui em Rekson. ou não, né, sei lá, crescimento tá mais 70, é o comecinho rápido aqui, problema é pegar level 4 de crescimento aqui. Passo turno. Escutando música do sabatão dos vikings enquanto assiste os vikings, melhor coisa, é, tigre sonora é tudo, né, velho. O que que eu tiro e o Eutairo eu tô fazendo aqui, velho? Fugindo do exército da Amoráfia, né. Se me atacar, eu vou atacar, hein. Eu vou avançar até a bordinha ali da Lustriga ali, porque eu não pretendo entrar na Lustriga, e aí eu vou pro Vortex depois. Eu queria que a Amoráfia perdesse bastante força pra eu transformar ela em vassalas, sem ter que declarar a guerra nela inteira e fazer ela perder todas as cidades. Os deuses podem me compelar a matar, mas eu faria. Se essas tropas, pode passear aí, amigão. Espalhe corrupção por onde você quiser, velho. Não acho ruim, não. Tamo rico, velho. Só precisava de boas batalhas pra desandar a campanha aí. Desandar não, desleixar. Desandar é coisa ruim, né. Desleixar também, então sei lá. Taurox mais uma vez tá passeando aqui. O touro passeador. Pilhando os homens lagarto, caçem os sangue frios, profanem seus santuários e pirem tudo o que estiver pelo caminho. Federança mais 10 para unidades de salteadores ao lutar contra homens lagarto. Reduz o spoiler pós-batalha mais 10%. Bônus contra unidades grandes, mais 3 para lutar contra homens lagartos. Beleza, vai precisar desse segredo dos anciões agora aí. E aí fechou de... Bater em um lagarto, praticamente. Daqui a pouco mais um monte aparece aí com o full stack dele. Oito mil de pilhagem, eu vou devastar direto aqui. Agora tem que ser pra Nurgle, pra não perder... Bônus. Inscrava-se os sucriptores. Beleza, não vou? Mas vou devastar primeiro pra ganha bônus. Vamos lá pro... Mastin... iers e os cães. Beleza, não. Na uma sua gravação. Agressor confiante. Confiante é a chave para o processo de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas desofensivas. Liderança mais 2 ao atacar. Dimensão da área de liderança mais 10% ao atacar. Violador. Esse indivíduo não poupa a vida de ninguém até a usurpar toda. Apenas a morte pode detê-lo. Devastou várias povoadas. Tempo de gestência de cerco do inimigo menos 1, no mínimo 1 para o exército do senhor. Ok, vamos pôr a fúria do Mastim agora. A fúria preta e natural do Mastim é personificada na sede de guerra e deseja insaciável por sangue e violência de seus campeões. Vai substituir a ira, né? Que a ira é essa daqui. Vem que aqui parece que... Ah, já pegou. Pera, mas substitui? Tá aqui, hein? Sei lá, enfim. A ira é essa aqui que dá liderança e resistência física, né? Conforme você fala, vai lutando a batalha. E a fúria, ela dá mais resistência física e mais atacar corpo a corpo, mais liderança. Vai ficar brabo. Mais um level para a nossa carruagem. Vamos colocar... Raio para a frente de fogo de novo, que eu gosto bastante para acertar essa magia. É fácil. Investida e investida. Como é que tá a sua força, Mastamundi? Você fez um full stack já. Tenho certeza que você fez um full stack. A melhor é a biguarda do Valky. E no dilúvio esse monte, pode deixar o level 3 também. Só mais um turno. Quanto custa uma tela? 360? Ah, de boa. Aí o próximo turno a gente começa a fazer a pesquisa para caçar o Gargantuzan. Grande Gargantuzan. Quanto custa esse cara tem aqui ainda? Duas. Tá, essa daqui que eu esqueço o nome. E uma, aparentemente, aqui para baixo. A única música chamada Hail to the King que eu conheço é a do Avenged Sevenfolder. Ih, caraca, tiro. Bateu ali, mas não sobrou ninguém, velho. E esse otário? Um comédia aqui. Deixa eu contar, hein? Virou festa agora. Tino foi de base. O cara ainda fica passeando minhas terras e acho que é isso. Tá de boa. Sorte dele que eu tô ocupado com dois lagartos aqui, senão a gente tava indo pra cima dele. É até melhor recrutar os Ruscar lá embaixo, porque até eu chegar de Nagarondi até aqui na Lústica com eles, ia demorar muito isso aqui ainda. Por que você vem aqui, servo-feira dos deuses do escuro? Não, só nem de forma de chamar eles. É, quando tem arte tá difícil, Felipe, é... Tem o que fazer, além de xingar a operadora. Segredos anciões. Tire dos répteis o que lhes é mais sagrado. Seus preciosos segredos. Precidos? Tem que ter preciosos, né? Seus preciosos segredos. Essência física mais 10% para a infantaria salteadora. Maltenção menos 10% para todas as unidades de mamute, scalpelobo, lobos polares de Norska e cão de guerra de Norska. Nível senhor recrutado mais 5. Onde o Gargantuzã espreita, nada vive. O carnosauro mais feroz que andou na Lústica por séculos irá se tornar a presa. Que a caçada comece. Que a caçada comece. Maradam todos! Daqui a pouco! Sim! Hum... Ziggurais tem que melhorar você. Esse aqui pode reduzir a manutenção. Picos já tá conseguindo guarnição aí também. Tá de boa. Traga a minha Hidra. Quero a minha besta de Raima. Nem que seja por água, velho. Só pra você... Não tem que passar nas terras da Morath aí. Parroax. 19.000. Pelo menos 2 Stacks. Você vai com mais alguém ou mais Amundi? O Marcos. Você deve ter pelo menos 2 Stacks agora. Se você tiver 2 Stacks agora. Se você tiver 2 Stacks você vai querer me atacar agora. Já vamos descobrir. Hmm... Posso recrutar Scalpelobo aqui? Scalpelobo encaixa mais nas eras do ursomem. Vou pegar esse Splendor Diabólico. E vou pegar mais um. Determinado aqui. Einar Marca Sangue. Rapaz, o Tino tá com muito exército, velho. Confederação do Mazdamundi. É meio inútil isso aí. Você vai perder todo exército no próximo turn, velho. Tem 3 full Stacks deles ali em Tororog. Você tá com 4 pela metade, Morath. Agora onde você aí tá indo, velho? Vem brigar com o Krakadraki? Sem eu nem ter pedido. Eu vou te ouvir. Vamos encontrar um lugar quieto para falar. e aí Subeste mais a resolução automática? Jamais. Jamais fiz isso. Várias patrulhas descansando aí. Vamos aqui para o Parroax Que já está até machucada Ninguém pegou esse aqui Se bem que o que eu falei né, devasta povoado pequeno aqui É mais útil Povoado grande eu não posso me dar o luxo de não fortificar ele quando eu tenho a chance A guerra não cessou Em acordo No prato O que eu tenho que fazer? Vou melhorar o porto aqui Vou melhorar a cidade por cidade aqui Onde é que está vendendo mais dinheiro agora? Vamos melhorar essa daqui Cara onde cai o porto level 5 Os nortistas partem dos portos de invasão para todos os cantos do mundo Dispostos a espalhar a ruína e a desgraça Esse aqui não tinha ainda? Ordem pública? Agora tem Clarkaronde Já está conseguindo o negócio de manutenção Ordem pública está estável Então deixa assim Aqui pode melhorar também o negócio do porto Faz aqui de aumentar o dinheiro Costa das garras Aqui não dá para construir Negócio de manutenção Aqui dá para colocar manutenção Picos de Mako aqui também E aí está ótimo Quanto cidade do Marcos tem? Três Mas o Damont está com duas Meio a meio Nossa, a cidade que ele está ali embaixo Deve estar extremamente forte Norska! Vem aí, vem imediatamente Algum dia chega E aí E aí Pum 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 Agora que está pagando aceitos Nem parei se o Grom tá vivo ali em cima ainda, mas eu acho que ele tá Seria o momento perfeito pra ele atacar o Vortys Com todos eles focados aqui na Moraph Aí ó, não é o Krakadagak que tá realmente Ele tá atacando o Ulfric na verdade Mas só de ver o Krakadagak tão longe já Já assusta um pouquinho Na verdade, deve ficar bem pra trás Etiqueta letal Um novo método de treinamento ensina seus heróis a esconder as extensões dele por trás de uma máscara de civilidade Afinal, assassinos que se comportam como cordeiros são os mais perigosos As chances de sucesso nas ações de heróis aumentaram Ok, nem uso isso, mas Muito raro eu usar ação de herói Gosto muito mais de ver o herói saindo na porrada O Marcos com certeza tá com o exército aqui Como estamos aqui O Eagle guia-me O Hound compreende É, mas só calango né Só calango né O jogo sempre me respondendo, muito educado Mas não vim pra cá que pode ser que precise da nossa ajuda ali Aqui o oráculo calango eu falei Esse bicho aqui é o que eu quero que lance na próxima DLC oficial Eu tô com o Glodonte É basicamente um espinossauro meio lagarto Meio espinossauro, meio cobra Que tem a língua bifurcada, tem o rabo bifurcado Cospe e asco, é cego E tem esse dente foda de asco aqui Quero muito que vença a unidade Tá bem que eles tiraram assassinos e assinaram 30 senhores de heróis Porque se ele tivesse um saco no primeiro jogo No primeiro jogo a máquina fazia acampamento do seu lado Era oito assassinos do seu lado Aí no próximo turno todos os seus heróis estavam perto da região e já morria Era uma parada muito chata O problema não era nem o assassinato O problema era a quantidade de heróis que a máquina podia ter Isso que atrapalhava mais Assim, um dinossauro de 7km vai ser muito útil pra um calango furtivo Não é que um calango furtivo, João Esse calango que monta ali naquele bicho Ele é um calango oráculo São os únicos calangos que conseguem domar esses bichos pra montar neles Porque ele é muito mais selvagem que um carnosauro normal Tá, passou um turno, eu pego a mão no meio da lua Acho que eles não vão vir pra Vox E o Marcos aqui na frente Leopold Leopold sempre me lembra da perna longa Leopold Aí eles deixam essa porra invisível Não, não vai ficar invisível não Tá safe Ih, localização de interesse, eu quero minha hidra Imagina esse cara aí, o senhor lobo Colocando a hidra no barquinho de coleirinha Pra ela poder vir lutar O pai do liberou a carnosauro antes dele chegar ainda Parabéns, eu morafi, você é um cocô Olha o que você fez Genial Vai vir pra cima da gente, né Dois Sapão Três sapão Caraca, essa é a Arturganinja praticamente Três sapão contra o Beowulf Vamos lá, é só magia praticamente O resto é tudo calando Isso aí a gente corta Que nem manteiga Ok, os reforços vão aparecer tudo lá atrás E eu vou pra cima sem medo de ser feliz Para os deus caos Para os deus caos Para os deus caos Opa Quem vem lá Venom Verus, obrigado pelo Fall Deixa eu bem-vindo Esses caras aqui Eu preciso estar aqui Mas você vem pra cá Aqui tá certo Vocês vão focar aqui pra derrubar o sapão que aparecer E vocês também Mas os outros estão evitando de reforço E eu tô com o guerreiro firme ainda Sucesso Morra, Mazdamundi Morra, morra Nossa, ele tem a cabeça da Irene Isso vai ser bonito Morra, morra E aí Tem que ter derrubado Eu não vou chegar mais da morte, mas... Vamos tentar. Caraca, ele apanhou, hein? Sou obrigado por tacar uma dança de fogo aqui, velho. É que eu... Acho que ele tá aqui, velho. O oráculo. Caraca, esse chacoque tá sinistro em mim aqui, velho. Eu não vou tomar dano, velho. Essa merda de cena é lendária. Eu vou derrubar aqui esse... Oráculo deles, velho. Não vou usar nem meus carinha pesador. Se tiver alguma forma de sobreviver isso aqui... Cursão e finalizo o trabalho depois. Vai ser bonito, hein? Churrasquinho, meu! Nossa! Aí morreu, gente, hein? O meu herói tá vivo ainda? Tá vivo. Só volta a matar esses chacos. Caos Marauders! Maneuverando! Isso é o que os mestres fizeram! Escurem-los! Travam os mestres! Travam-lhe! Marauders! Caos Marauders! Vamos! Accepte-lo! Na sua marca! O que vocês? Os deuses me enviam. O que vocês fizeram? Eu não quero isso. Vamos lá normal, foda-se! Não vou lá normal, foda-se! Incantação! Pronto! Dele! Dele! No meu arco! Dele! 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 Agora! Ainda mais justo antes de eu fazer a caçada contra o lagartão deles. Eu vou matar uma boa parte de lagartos. Eu vou dar um debuff nesse cara aqui, que ele não morre. Ainda mais justo antes de eu fazer a caçada contra o lagartão deles. Já estou acertando o Mazamundi. Estão nas ultimas já. Encontre isso! Essa é a maior parte do lagartão! Ainda mais justo! Isso! Traz-nos para o cottage! Pessoas maraudas! Fonte-nos! 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 Eu vi isso. Marauda, chief. Pronto para matar. Chacuax finalmente está morrendo. Chacuax finalmente está morrendo. Chacuax finalmente está morrendo. Preciso derrubar o seu enruinei do tiro ali agora. Vem! Vem! Chacuax! Vem! Praticamente acabou. Os 3 das lãs mortos ninguém faz nada. Como você disse. Posicionamento! Acredito! Vem! 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 Não há tempo para perder! Vem! Sim, Espírito! Vem! Vem! Isso é o que o Mestre fez! Vem! Seu tempo! É isso que o Mestre fez! Agora é o nosso tempo! Espão! 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 Vá! 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 Sim! Vá! Cháos Marauders! Três sapinhos gordo para a conta. Joel, lutem! Vamos sacrificar prisioneiros. Só um sapinho conseguiu fugir ainda. O project não pegou alcance nele. É, agora corre malandro que eu vou pra cima de vocês. Bom que o único que fugiu foi o Reni Tutiri. Então eu consegui pegar o... Atributo lendário dele. Aí sim, Lamont. Nunca duvidei. Olha lá. Nunca duvidei. Num exército de Norska ganhando na resolução automática dos canões. Tem que ter bastante monstro ali, hein? A gente ganhou aqui o fim da Gênesis. Aqui, ó. Aparentemente nem tudo está ao alcance do Rei Lagarto. Vitórias, por exemplo. Devotou o Sr. Madamund. De facção destruída frota terrível. Quem que foi teu cemitério de galeões, velho? Isso é errado de acontecer também, velho. Caraca. Além da névoa. Agora a névoa está começando a... A descer. Os cofres de Chilanhuapé que esperam sem defesa para aventureiros bravos o suficiente para se aventurar nessas terras. Ou na névoa. Agora não está vivo, velho. Mas... Duvido que esteja atacando como eu queria que ele fizesse. Desloque qualquer personagem para a seguinte região. Ponto do Mercador de Escravos. Caraca, lá em cima, velho. As células de Lustre estão repletas de predadores mortíferos e infinitamente famintos. Mas há uma lenda que se espalha de boca em boca por todo o continente. Um mito que assusta até as amazonas e faz os pigmeus se colherem rapidinho de volta às tocas. Onde o garganto usando spray tanado sobrevive. O mais poderoso do seu vaio escarnossauros vagou por Lustre durante séculos. Mas pela primeira vez, ele é que será preso, que começa a caçada. Você precisará de um guia para atravessar a selva fétida. Entre os boatos sussurrados de um escravo para o outro, você ouviu que os comerciantes de escravos podem conhecer alguém com as habilidades do que precisa. Os escravagistas terão de que fornecer um bom guia. Se não, eles é que serão escravizados. Tá ok? Esse aqui eu já vi. Pesquisa, vamos colocar... Vou bufar aqui a armadura da carruagem. Eu vou recortar um cara aqui só para fazer essa missão, velho. Mais rápido. Aí. Os traficantes e escravos do ponto são alguns dos homens mais cruéis do litoral da Lustre, mas não são nada perto dos poderosos chefes nórdicos. Os mercadores desesperados para agradar você e sua cobitiva rastejam os seus pés, pois tremem só de pensar no que pode acontecer caso não conquistem a sua simpatia. Eles oferecem ouro como tributo. A princípio, nenhum deles se prontifica a servir como guia, pois são ratos de praia e não costumam se aventurar selva dentro. Porém, um dos mestres de escravos ousa fazer uma sugestão. Ele leva você até uma jaula onde um pequeno réptil com uma crista azul se bila de forma desafiadora. Os nativos se chamam a criatura de Kalango e afirmam que um pouquinho de persuasão ela conduzirá você até a presa. Vamos lá qualquer passagem para a seguinte região, Skaggy. Inicialmente, o Kalango alega que não conhece a língua sombria de sua tribo. Ele se recusa a falar até no idioma nativo dos Sauros. Porém, quando um de seus homens começa a afiar a ponta da lâmina, ele rapidamente fala uma versão confusa do idioma do Império, conhecida como Rake Spell. Seus soldados reconhecem esse idioma das muitas invasões que fazem no Mar das Garras. É a língua das vítimas chorosas e cai muito bem nesse Helles Gear. A criatura balbucia incessantemente sobre um tal Grande Plano, mas depois de umas pancadas, o Ráptil finalmente menciona um bom caminho. Passar pela ilha do Cranes Escarlate, onde habitam os maiores monstros da Lustre. É uma jornada muito longa, portanto seria melhor parar para acumular provisões e pedir bênção aos poderes destruidores na colônia nórdica de Skaggy. Ok, você vai embora. Vou sacar o do mago aqui. Aí. Usou qualquer personagem para a seguinte região, Espectazuma. Estou a caminho. Após deixar Skaggy, seu guia reptiliano se torna menos relutante e até demonstra uma disposição em ajudar a encontrar o caminho na mata embrenhada. Se você não conhecesse bem a criatura, pensaria que ela está se divertindo com a miséria e o sofrimento do seu povo de Norska, acostumado ao gelo e ao frio, e que agora tem que aguentar o calor escaldante e as moscas gigantescas que devoram a carne do Brasil. não é do Brasil, mas a luz do seu Brasil. De muito longe houve-se os rugidos inconfundíveis das grandes feras selvagens no meio da caçada. Parece que a presa se aproxima. É, eu vou mandar o Scorpio porque ele está mais perto aqui. Hummm... Está bem para cá que a gente abaixa todo mundo, inclusive na coartição? Então eu vou trazer o outro que a resolução automática vai matar ele. Mas aqui eu vou resolver automática. Espada de Keine até cabeça no meu crânio aqui, velho. É só um saltador de arma grande, morto. Ganhei a tribo também do reino do Chile. Mais chance de roubar item mágico e desgaste menos 25% para qualquer desgaste. Talismã da preservação. Reluzente talismã da preservação confere o portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais. Ok. Inclusive eu tenho que ver se vocês estão com equipamento aqui nos bandos de heróis, né velho. Aí... E você agora que não tem guarnição vem para cá. E a gente ocupa. O Império é sacanagem como inimigo em qualquer estágio do jogo, velho. Chato para caramba. Tá, Beowulf, vamos pegar uma carruagem para você agora para você ficar estiloso. As turbas dos salteadores ganham ainda mais mobilidade em cima de suas primitivas carruagens de osso e madeira, amarradas com as tripas e tem dois derrotados. Delícia. Oobendare as vilões com as iguais. Oobendare as vilões com as trolleyes com asікels. Matemias da vilões roxadestra sua espírito. matemias da vilões com as vilões Dolorano, no exército com os homens. Minha vida para Tor Ivress Tareiras Tá esse daqui E Guarnição Esse daqui não precisa não Minha vida para Tor Ivress É, ele falou Minha vida para Tor Ivress Então eu passo outro turno aqui Tô com 370 pra manter esse cara aqui agora Seis turnos para chamar eles né Mas eles são muito bons Se a gente comparar isso com os campeões solteadores Eles tem mais ataque corpo a corpo, mais armadura O escudo deles é melhor Mais força da arma, mais investida Eles tem até que botar guardião Ou seja, aliados ao alcance que seja o senhor O herói ganha resistência física Lutando perto dele O que é bem interessante Eu liberei mamute lá em cima também né Mas para liberar tudo isso aqui em Hex Watch Logo menos também Aqui pelo menos você já tem Scalp Lobo Para recrutar Você vem descendo ai Já estamos no mar É questão de tempo até chegar aqui agora Eu já montei meu terceiro exército por aqui Para a gente atacar os Elfos Nobres Estão começando a ficar Preocupantes aqui do lado Um monte de cidade level 5 já Sabe como é né Mas agora a campanha está caminhando Para valer E aí está bacana Só os medos de sempre de ficar brigando com essas mega potências Olha esses exércitos Quatro Phoenix É absurdo O morafio vai segurar essa ai nem ferrando O que eu posso ajudar é dar a atrição deles até chegar lá Vamos lá Vamos lá A Albion vai atacar os Homensfera Eu realmente não queria puxar essa briga com a Albion agora não Vou recumprir a aliança Depois Depois eu brigo com a Albion Mas no momento não tem como não Mesmo porque as Homensfera estão ajudando em nada Eu fiz a aliança de defesa só para fazer mesmo Ok O que já é espectáculo azul não é né Não Um pouquinho mais para baixo ainda Muralha Vem até aqui Marcos está bem fraco pelo que eu estou vendo aqui Quatro cidades Está em guerra com a galera aqui debaixo Onde mais tem cidade Eu falo para o Império Eu falo para o Império Calma a boca Marcos Eu falo para o Império Pera, quem que quer fazer corpo com o meu povo aqui Comercial Tem alguém que eu vi que gosta muito de mim Caraca é uma esfera e sabe comercializar Caraca Olha o Kasrak O cara dos negócios Morathi Eu acho que eu vou fazer a aliança com a Moral Eu acho que eu vou fazer a aliança com a Moral Então tenha conhecimento Mas eu vou esperar mais um pouquinho ainda Enquanto mais eu fazer acordo com ela Mais rápido os Elves vão declarar a guerra em mim aqui E a minha Hidra vai de base no momento para chegar aqui Demônico Murderer Souros Para o Reaping Pelo visto falhou a ação de Jesus de Herói ali Murderer 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 Positiva mesmo sem Sem ficar saqueado Aí tá bom demais A ver se eu vou escalar pelo opção de armadura já Ajuda bastante E acho que é isso aí Não sei se tem alguma coisa para melhorar aqui nas cidades Interessante Porto a level 5 já Porto a level 5 já Aqui também tá de boa terminando de costurar a parada Aqui também está de level alto Nada que eu precise melhorar urgentemente Urgente Aqui ó na garante Boa Já dá uma grana extra para a gente Outra com a missão de vassal também tá me dando 1000 né Eu tenho muitas coisas para ver Eu deveria me avançar logo né Morath Essa boazinha Passar só mais turn aqui por hoje Vai dar 3 horas que a gente tá jogando aqui Com o Norsk né Só aquela Jantada básica na campanha durante a semana É Morath Coisa tá desandando para você aí velho Tá recrutando no exército no pior lugar possível Vejo que ela tá lá na cidade antiga Que é onde ela tem a cidade mais level alto provavelmente Tá recrutando exército na cidade que ela pegou aleatório do Vords Olha onde o Império tá velho O Império tá dentro de nós cara Ai ai esse Império viu O povo que liberou a facção de Varg Bom mais uma facção de Norsk pra ficar segurando o povo lá velho Que eu tô vendo o Império pegando terra em Norsk ali já Corzinha vermelha em Norsk Tô sem ter o que fazer Ok Ok Rexwatt foi destruída Muito bom pra mim Vou salvar aqui agora Pra esperar o povo parar de andar né Então deixa eu aproveitar aí mexendo aqui nossos Nossos heróis Que essa patrulha demora muito É aqui né Espectazuma teoricamente Só mudou o nome É Vem a seguinte batalha Caçada monstrosa Gargantos Após uma longa série de dias avançando pela selva Seu bando chegou a um grande templo repleto de ossos de feras e outras presas É uma zona de caça Você se vira pra perguntar ao Calango se esse lugar é bom para uma emboscada Mas o Rept desapareceu Tudo que resta dele é uma algema com o pé mastigado na altura do tornozelo Mas calango tem dente? Parece que você não será a altura emboscada mas sim a vítima Um grande rugido ecoa pela clareira O chão treme Os pássaros se dispersam das copas verdejantes E a selva tão barulhenta se torna subitamente silenciosa Até que se ouve outro rugido E então das árvores que se ouve um clamor Gargantosan 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 O behemote chegou Caberá a você enfrentar esse lendário carnossauro Easy Vou salvar aqui agora Agora eu posso? E aí Eu sei o que é que a Galão Eu sei o que é isso E eu sei o que é que vai ser Eu sei o que é que vai ser